Olá Sr. Tela, espectador, bem-vindo ao primeiro combate das meias finais do UFC VWGP 2020, Damian Maia contra Matthews. Vamos ver quem passa à grande final. Damian Maia derrotou... Quem é que ele derrotou? Já não me lembro. Damian Maia derrotou Nate Diaz e Ková Saromé para chegar aqui. Matthews derrotou Leon Edwards. E Jorge sem perra, atenção, uma Kimura, pode ser já a vitória, Damian Maia para passar à final e já está. Epá, ridículo-me. Isto das submissões é implacável. O primeiro a tentar uma submissão ganha o combate. Eu quase que nem tive tempo de dizer quem é que eles tinham derrotado. Eu não me importo que os combates acabem rápido. Eu não me importo nada com isso. Epá, mas sempre que me tenta uma submissão, isto consegue com sucesso, o outro não consegue defender-se. Nos outros jogos do UFC, quando os combates eram simulados, o lutador só sofria a submissão se eu fosse muito mau no grappling ou principalmente se já estivesse muito desgastado, se tivesse sofrido muitos golpes e já estivesse muito cansado. De restos, isto não acontecia assim. Mas pronto, Damian Maia derrota Matthews. Está na grande final. Obrigado, Sertela Espectador. Ter visto mais um combate do UFC Welterweight GP 2020. O próximo é a segunda meia-final entre Nick Diaz e Colby Convinton. Vamos ver quem vai acompanhar Damian Maia na grande final. Bacalhau. Easy now.